Nesse episódio de Invasão Secreta 5, presidentes salvos, Skrulls, muitos Skrulls, um delicioso banho de radioatividade e... Wagner Mota. Por quê? Você está na Racknay? Olá, eu sou Wagner Mota. Nesse episódio de Invasão Secreta 5 da Disney Plus Marvel, veremos que a história começou a ir para algum lugar de verdade, né? Antes que eu me esqueça, você já curtiu, compartilhou e comentou aqui embaixo? Bela lista de comentários aqui do canal da Racknay? Não! Faça isso agora! Você ajuda e incentiva a gente a criar cada vez mais conteúdo e participa da Racknay. Vocês vão gostar, vocês vão ver. Bom, vamos ver o que acontece nesse episódio. Bom, a gente vai continuar de onde parou o outro episódio. Bem, o Nick Fury salvou o presidente, levaram ele para o hospital, porque afinal de contas ele estava desacordado, não dá para saber se ele tomou uma pancada, tomou um tiro, só levaram ele correndo para o hospital. E o presidente está salvo? Mas tem um problema, como assim Nick Fury chegou com o presidente de um país, no caso Estados Unidos, né? E não tem uma escolta de dois agentes com ele. Ok, ele é um agente militar, blá blá blá, aquela coisa toda. Mas, meu, para mim isso é um erro. Na hora da fuga, dois caras tinham que sair correndo atrás dele e que se dane o tiroteio. Foi só ele, naquele carrinho. Os caras nem para dar uma retaguarda. Bom, né? É aí que a gente vê que esse roteiro está bem falho mesmo. E o que a gente aprendeu hoje, meninos e meninas, quando a gente tem uma usina nuclear, o que nós temos? Screws, verdes, mal encarados e cheio de ódio. Rola uma reunião tensa, eles estão meio desunidos. Ah, eu não sei o que eu faço, eu falei isso, você tem que fazer aquilo. Dá para ver que o Gravity está perdendo o controle da galera. E aí, não é que o filho do Rhodes é mesmo um agente duplo? Filha da safado, sem vergonha. Meu, é o Screw, não é o Rhodes. Agora a pergunta é, desde quando? Porque aí tem aquele negócio do Nick Fury. Ah, eu nunca corto o pão na diagonal, na vertical. Aí você vê lá, se eu não me engano, no último filme do Homem-Aranha, ele fazendo isso. Que era a pista. Ah não, é o Talos. Ele estava fingindo ser o Nick Fury, que o Nick Fury está na porcaria da base espacial da Schwartz, no espaço. Aí aquela menina, Serelepia, tiazinha do mal, que é agente da inteligência britânica, vai falar com o chefe. E o que você faz? Quando você conversa com o chefe, você atira nele. Peraí, você ficou louco? Não é assim que você atira. Não é assim que você se comporta com o chefe. Bom, quando ele é o Screw verde, que a mão dele fica verde, eu falo, ah, realmente, meu chefe não é bem você. Você é verde demais pra ser meu chefe. É claro que era o Screw disfarçado. Aí a gente volta pro Gravity, ele tá lá na reunião, coisa e tal, tá dando aquela encarada mal encarada de todo mundo. Do nada, um monte de Skrulls. Vamos pra cima do nosso vilão malvado favorito. O bicho pega, eles falam, ah, vamos dominar ele e tal, só que eles acho que esqueceram que estão lidando com um Super Skrull. Aí ele bota pra quebrar, usa poder, bicho selvagem. Não, quem manda nessa birosca sou eu. Claro que ele se impõe pra galera, né? Ele mostra que ele tá o bichão da coisa. Aí o Nick acha a filha do Talos, eles conversam. Não, tô com esse lugar aqui, é importante pra mim, que apareceu em outro episódio lá atrás, quando ele tava se reunindo com o Skrull, se eu não me engano, ele conheceu o Gravity pequenininho, tinha uns 12 anos humano. Skrull vive uns 300, talvez, uma coisa assim. Os bichos vivem bem mais que um humano comum. Aí a menina, não, porque não sei o que, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, mas esse mimimi de você ter que usar a sua pele, já encheu o saco. Ó, é, pra mim é um racismo reverso com pessoas verdes. Você tem que respeitar brancos, negros, verdes, azuis, amarelos, azuis com bolinhas rosas, mas já tô saindo do assunto. Voltamos pro MI6, inteligência britânica, né? Ele achou a galerinha que só fez a máquina de fazer super Skrulls. Legal. Aí o bicho fica, a coisa fica tensa, coisa e tal, né? Aí a tiazinha mostra que ela é boa de mirar. Caraca, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas tá bom. Engole aí, trouxa. Aí a filha do Talos vai na casa do Nick, encontra a esposa do Nick Fury. Aí você fala, nossa, vai ter o mó tiroteio das duas, elas vão se pegar. Nada, outra abaixa a arma. Ah, vamos conversar. Ah, eu queria ver o bicho pegar. Sim, eu tô desesperado pra ver a casa do Nick Fury sendo destruída. Não sei por quê, porque parece legal. Aí a gente volta pro Rhodes Negão, perdão, quer dizer, Verginho. Aí o safado sem vergonha vai lá no presidente. Não, senhor presidente, aqui não foram só Skrulls, foram russos. Temos Skrulls aqui na Rússia. Eles são malvados. A gente localizou eles numa usina nuclear, com clara intenção de começar uma guerra entre duas nações poderosas e a gente quer ganhar, porque a gente quer guerra. Ai, mas a gente fazer a guerra nuclear não tem problema, porque a gente sobrevive à guerra nuclear, à energia nuclear. Alguém parou pra pensar esses Skrulls? Porque eles podem até sobreviver à energia nuclear, tipo, barata, né? Mas a onda de choque pode atomizar os corpos deles. Acho que tem uma falha no plano. Bom, aí o Nick... Não, vamos viajar, vamos descobrir as coisas, vamos fazer os Badulak, né? Ele viaja tão fácil assim. Pega lá um jatinho, dão informações pra ele e lá vamos nós. Vamos mudar de ambiente de novo. Rola o... É, realmente. Eles tiveram coragem. O Talos morreu mesmo. Aí pega lá a filha dele, a esposa do Nick, faz um velório pro Talos. É bem viking, né? Queima o cadáver, faz umas falas de Skrulls, que é um povo que foi... Perdeu sua nação, né? Se bem que perdeu sua nação, pelo que deu pra entender, durante a série toda, a gente procurou a guerra com os Kree. Só que os Kree eram mais fortes militarmente e meteram o louco e tudo indica que o planeta dos Skrulls foi destruído. Não, não foi o Galáctico, foi alguma babaquice mesmo. Aí outra da melhor cena de ação. Finalmente o Wagner foi ouvido! Vamos destruir a casa da Nick Fury. Parece um monte de assassino, do nada. Mó susto, né? Aí elas se armam rapidinho e começa aquele tiroteio e trocação de tática, né? Elas saem vivas, né? É, é agora, é agora a gente se manda. Bom, o Nick vai pra outro país, passa facinho na alfândega. Peraí, como que o negão daquele tamanho passou na alfândega? Moleza! Assiste a série que vocês vão ver. Aquilo foi criativo. O efeito foi muito bom. Aí ele vai ver o próprio túmulo. Não, aqui tá enterrado Nicholas, Jota, Fury, uma coisa assim. No pior estilo, Sarah Connor, ele guarda coisas importantes no túmulo. Aprendam, meninos. Quando vocês morrerem, instruam seus entes queridos a guardarem coisas importantes no túmulo. Mas tem que ser um cemitério particular. Funcionou! Então, acho que não tem muito o que discutir. Agora a história finalmente vai pro seu auge. Que é, ah, a gente quer fazer um monte de super-scruz. Eu tenho umas coisas pra pegar de você, Nick, que eu sei que tá com você. E eu vou fazer isso. Ou você me dá o que eu quero. Ou eu vou meter o louco, que no caso é a ameaça clara do Rhodes convencer o presidente a Provavelmente fazer um ataque nuclear tático em cima de Skrullos. Que vai matar todo mundo, mas ele é maluco. Não tá nem aí com o movimento. E vamos ver. Bom, agora a série vai pra sua conclusão. Vai ficar tudo bonitinho. E a conclusão geral desse episódio é... Tá legal. As cenas de ação que estão salvando, tá? É o corpo sem alma, entende, gente? Não tá tão bacana quanto a gente imaginava. Não, não tá, não tá, não tá. Tá muito descaracterizado. Eles vão e voltam nos personagens. Uma hora o Nick Fury é muito ferrado. Outra hora o Nick Fury é um bundão velho que tá caindo aos pedaços. Não dá pra saber o que o roteiro quer. Tá faltando alguma coisa pros personagens realmente serem cativantes, interessantes. Eles não tão correspondendo, eu diria. Esse é o penúltimo episódio. Não acho que a conclusão vai ser aquela grande coisa. Na minha opinião, vai ser aquele negócio. Vai ter o embate do Gravity e do Nick Fury. Eles vão trocar farpas. Talvez troque de repente. Quem sabe no último episódio aparece um super-humano. E ajuda o Nick. Ou então ele vai usar a tática do tipo... Ah, montei uma armadilha. E eu te peguei. Alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo. Mas eu diria que o único jeito dessa série realmente ficar interessante é... Nick Fury ser trocado por o Screw. E ninguém perceber. Sabe? Do tipo... Ah, a gente pegou ele e ele voltou pro filme das Marvels. Já é spoiler, né? Esse filme. Essa série, perdão. É um... Essa série é a continuação direta. A continuação dessa série vai cair direto no filme das Marvels. Que tá todo mundo empolgado pra assistir aquela beleza, né? Automaticamente você fala... Ah, o Nick Fury vai sobreviver. Será mesmo? Provavelmente sim. Eu não espero um grande contexto ferrado. Uma reviravolta incrível. Como foi no WandaVision. Ou saudade quando a Marvel fazia ideia boa, viu? Desse nível e não... Não é isso. É o que temos pra ir. Essa é a Invasão Secreta. Não tá uma série boa. Hum... Tô começando a achar que não tá valendo a pena assistir. Fazer review pra vocês vale a pena. Mas assistir por assistir... Não tá um entretenimento que a gente gostaria. Então tá bem fraquinho. Bem... Tá devendo, sabe? Não... Não tá bom. Não tá bom. Os caras tão pisando muito na bola. Um monte de expectativa não foi cumprida. Algumas das melhores cenas da série toda foi no trailer. Não tá contando história. Muita ação. Então tá dando um falso positivo nisso aqui. Vai. Bom, é isso pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem nosso videozinho. Se vocês gostaram. Se vocês vão gostar. A gente tem outros vídeos no canal. Espero que a gente possa se encontrar mais. Desculpa o atraso, mas antes tarde do que nunca, né? Aliás, eu acho que vou usar esse quadro aí. Porque aqui a gente tá se dedicando ao máximo pra trazer conteúdo e críticas de conteúdo original. Nossas obras vão sair e vocês vão saber aqui no canal, né? E é isso que temos pra hoje. Bom, semana que vem é o próximo, é o último episódio. Vamos ver o que vai acontecer. E vamos ver se pelo menos a série da Açoca salva essa bodega. Bom, eu sou Wagner Mota. Obrigado pela sua audiência, sua paciência e abraço e tchau, galera. E aí